Louva a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Zaviera, que a gente já viu muito falar do Senhor sobre o trabalho do nosso país, aqui nesse dia, no perfeito estado, na hora que você passou em sua vida eu tenho aqui amigos, e eu louvo a Deus por estarmos aqui Amém Eu vim aqui, fiquei muito surpreso, eu e o Flávio, Flávio, por favor, fique em pé, com a sua família Flávio congregou comigo na tua esposa, é um pastor, está ali sua esposa Louvado seja Deus pela vida dele, vamos aplaudir a Deus pela vida dele Glória a Deus, aqui também, Glória a Deus, está na minha planta, aqui também Ó, Rodrigo congregou comigo também, fique em pé, vamos louvar a Deus pela vida do Rodrigo, da família dele Amém Deus abençoe a vocês Amém Amém Glória a Deus Converso a Deus Nosso Deus é Pai Estamos aqui amigos, na tua casa Porque sabemos que o Senhor é bom Subimos aqui a esse lugar, porque o Senhor nos trouxe A resposta nossa é a adoração A tua palavra produz em vida, em nós Que o Senhor venha trazer vida em nós, através da tua palavra Fala conosco, Senhor É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Amém Você mãe, se sua filha chega com 16 anos de idade, diz pra você assim Hoje eu recebi a visita de um anjo lá na minha casa Entrou um anjo dentro do meu quarto e ele disse Dentro de você, dentro de você vai nascer o Messias Prometido desde os Gênesis Pelos profetas foram prometidos Vai nascer em você Ela diz pra você assim Dentro de mim, dentro de mim, minha mãe Nasceu Jesus E quem foi que fez? O Espírito Santo Você acreditaria? Tá bom, você não é a mãe Você é o namorado A sua namorada de 16 anos Chega na sua casa e diz Sabe quem eu encontrei agora? Um anjo no céu E eu quero dizer pra você que eu estou grávida De quem? Eu estou grávida do Espírito Santo E aqui dentro de mim Jesus, o Messias Vai ser crescido Com nove meses ele vai nascer Você acreditaria? A mãe de Jesus também A mãe de Maria também o acreditou Não existe um escrito Na história da humanidade Que a mãe de Maria apareceu Depois que ela contou essa história Mas José José disse Eu vou sair dessa mulher Porque o que ela precisa é de cardenal Eu vou deixar essa mulher Porque ela está com uma história Muito, mas muito estranha Um anjo agora aparece Pra José É um sonho Um anjo aparece Pra José E ele diz Olha, não faça isso Com ela Dentro dela Foi gerado de fato Por intermédio do Espírito Santo Jesus Cristo O nome dele é esse Porque ele salvará todos E ele acorda Tá bom Você que está aqui E que ouve sua namorada Dizer pra você assim A sua esposa Eu estou grávida Do Espírito Santo E você tem um sonho Quando você acorda Você acredita? Ou você diz assim Esse negócio Eu acho que eu dormi Porque a barriga está cheia Ninguém acredita Nove meses passa E não há relato de nenhuma Nenhum nome Nem tio Nem tia Nem primo Nem cunhado Nem sogra Nem sogro Todo mundo Fugiu de Maria É por isso É por isso Que o texto Que escolheram Pra essa festividade O anjo já começa Dizendo assim Não temas Glória a Deus Você sabe por que Ele disse não temas? Não é Por conta da experiência Do anjo Porque Quando nós recebemos O anjo A gente gera temor Não é É porque Pra gerar Jesus As pessoas Saem fora da gente Não é fácil Gerar Jesus O anjo Depois me diz assim Não temas Dentro de você Nascerá um menino E você Vai gerar Jesus Você sabe o que acontece? Depois Que ela Houve isso Eu confesso Pra você Que eu não sou bom De cantar Mas a minha mãe Gostava de fazer Poesia E hoje Eu fiz algo Aqui E como eu não sei Cantar Eu coloquei As Os cânticos De Maria De Isabel E de Zacarias Conforme eu canto Porque pra mim Pra gerar Jesus A primeira coisa Que há É você Celebrar Deixa eu dizer algo Aqui Se você Não gosta De celebração Louvou e cante Você vai Na religião Errada Não Fica aqui Filho Porque aqui Pra gerar Jesus Depois que o anjo Disse Você vai gerar Jesus Não temas A Bíblia diz Que o Espírito Santo Entrou dentro De Maria De Zacarias E de Isabel E eles começaram A cantar Então como eu não sei Cantar Embora lá na igreja Eu canto Mas aqui Eu fico Muita vergonha Eu vou fazer Aquilo que eu aprendi Tá bom? E eu não vou pedir Pra você ler Na sua Bíblia Porque não vai bater É porque aqui É uma paráfrase Eu peguei as palavrinhas E comecei a rimar Mas o sentido É o mesmo Tá? Então você vai olhar Pra cá Você vai fazer assim Com a sua mão Ó Porque poesia Também é um cântico Sem perder tempo Maria tratou Moro de se arrumar Viajou pra uma cidade Na região Montanhosa de Judá Ali foi a Zacarias E ele entrou Em cumprimento Com Isabel Quando Isabel Viu a salvação De Maria O bebê Se ajeitou Dentro dela Cheia do Espírito Santo Começou a cantar Ah, bendita Entre as mulheres Está ao meu lado Que o bebê No seu ventre É igualmente abençoado E por que seria Tão abençoada? É a mãe do meu Senhor Que visita Inesperada Quando as palavras Da saudação Lhe chegaram Aos ouvidos E ao coração O bebê No seu ventre Agitou De exultação Que felicidade A sua Você creu Que Deus faria Sabia Que cada palavra Se realizaria Sabia E rompeu E louvou Cheia do Espírito Santo Assim Cantou Meu coração Extravasa Em louvou A Ti Senhor Quero lançar A música Da canção Do meu Salvador Deus decidiu Olhar pra mim Veja o que aconteceu A mulher Mais feliz Da terra Agora sou eu Ó Deus Que nunca fez De mim Esquecida Cujo nome É Santo Para sempre Engrandecida Suas misericórdias Sempre se renovam Em meu coração Eu adoro E ele Estendeu ao braço Mostrou Aquele poderoso Dispensou Todo arrogante Todo orgulhoso Derrubou Os tronos Dos tiranos A soberbados Exaltou Simples E amulhada Aos pobres E famintos Deu banquete Extravagante Ficaram A veravio Ricos E arrogantes Voltou A abraçar Israel Seu filho Escolhido Por sua Eterna misericórdia Sentiu-se Copelido Cumpriu-se A promessa Está consumada Firmada É Abraão Agora Em mim Manifestada Ao completar O período Da sua gravidez Isabel Deu luz ao filho Vendo que Deus Fora misericórdia Com ela Misericordioso Com ela E aos seus Vizinhos e parentes Vieram celebrar Com cânticos Oito dias Da circuncisão Queria dar o nome Do pai Zacarias A mãe Porém Deferiu Não Ele vai se chamar João Mas quem na sua família Tem esse nome Estranhado Por meio de gestos E sinais Consultaram a Zacarias Para saber o nome Que daria ao menino Zacarias Escreveu no atalto O nome dele Será João A escolha Surpreendeu A todos E não foi a única Surpresa Zacarias Recuperou a fala E tudo Voltou ao normal E ele Começou a cantar Cheio do Espírito Santo Um temor profundo Irreverente Tomou conta de todos Em todos Naquela parte Montonhosa da Judéia Ninguém ouve Que não ficasse perplexo Todos viram aquela história E ficaram apasmados O que esse menino será? Sem dúvida O Senhor está com ele Então cheio do Espírito Santo Zacarias se levantou E começou a cantar Louvado seja o Senhor Deus de Israel Seja bendito Pois ele libertou O seu povo aflito A nós manifestou O poder da sua salvação Da liagem de Davi Que servia de coração Tal como muito havia prometido Pela pregação dos profetas Homens de Deus Lugidos Libertou-nos Do inimigo fatal E daquelas Dispensaram ódio mortal Misericórdia Trouxe os pais amados Pois ele prometera Isto no passado O que julgou Abraão Nosso antepassado Da mão dos inimigos Seríamos resgatados Para que livres do medo Adoremos Espírito e verdade Na presença dele Todos nós Vivamos em santidade E você Profeta do Altíssimo Meu filho Que acaba de nascer O caminho do Senhor Deixará preparado Por ele presente A salvação do povo Será dada Os pecados agora Todos serão perdoados Pela imensa misericórdia Do seu Senhor Sobre nós Nascerá o sol do amor Que brilhará Sobre os que vivem Em trevas e negridão Assentado na sombra Da escuridão Por ele Nossos passos Serão guiados Pelo caminho De paz Seremos Amém Levantes Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus não tem Gita O coração O coração É alimento Se você não gosta De cantar Você está na religião Aleluia Nunca vi um custo Sem resposta Nunca Sofrimento Amém Basta somente Esperar O que Deus Irá fazer Amém Quando Ele Sende suas mãos É a hora De vencer Então ouve Simplesmente Louve Simplesmente Louve Está chorando Louve Transfriando Louve Está sofrendo Louve Não Embora Louve Seu amor Louve Louve Deus 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 vai na frente Abrindo o caminho Quebrando os correntes Tirando os espinhos Moderno aos anjos Para continuar Ele abre as portas Para ninguém mais fechar Ele trabalha Para que nele confie E a caminha contigo De noite a dia Cega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Quarenta anos Quarenta anos de silêncio Verdão Quatrocentos Quatrocentos anos de silêncio Entre o profeta Malaquias Até a chegada De um anjo Quando o anjo Chega E diz para Maria Maria Você vai gerar Jesus A primeira coisa Que Maria faz Quando vai gerar Jesus Canta por nós E não é só ela Os anjos do céu Descem E quando ele desce Ele chega Até pastores E você sabe O que ele faz? Canta louvores ao Senhor Isabel É uma senhora Idosa Ela nunca fez música Mas Isabel Quando ouve a Maria A primeira coisa Que ela faz Canta louvores Zacarias Zacarias é um idoso Ele nunca fez música Mas quando ouviu A notícia De que Jesus Seria gerado Canta louvores O cristianismo É celebração O diabo sabe orar Ele só não sabe cantar Jesus Foi expulsar O demônio E dentro do corpo dele O diabo diz Se o Senhor Me permitir Atender Essa minha oração Eu quero Que esses demônios Que estão nele Saiam dele E entrem Dentro do corpo Jesus disse Qual é essa oração? Está atendida O diabo Tem a bíblia Na cabeça Na tribulação Ele cita As escrituras Várias vezes Salmos Só que o diabo Não consegue cantar Só existe um povo Que consegue louvar Ao Senhor E não é um zinco Um povo Que reserva O seu tempo Para gerar Jesus Você sabe Como é que Geramos Jesus? Não é dizer um punhado De versículo Migo Fazendo oração Corações Aleluentes As pessoas Vêm Jesus Quando a gente Louva Quando você Canta Ah Quando você Canta As pessoas Dizem Ela está Cheia de Deus Amém Glória a Deus É por isso Que o Osmar Cantou aqui Ele é tão novo Ele é sua mão Para o céu Em nome de Jesus Glória a Deus Vão Vá Querida Passou Zanier Essa igreja Aqui é musical Aleluia O Senhor Habita no meio Desenvolvido Amém Quando você Canta A Timospera De Deus Os vizinhos Lá na frente Dizem assim Como ela parece Com Jesus Ela carrega Jesus Dentro dela Porque elas Canta Vem cá Vem cá Vem cá Então Desmente Louve Tá chorando Louve Não se importa Louve Tá chovendo Louve Tem muito tempo Seu louvor abate o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Sembrando a corrente Tirando espinhos Condena o anjo Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais sozar Ele trabalha o parque nele e confia E a caminha contigo De noite ou de dia Estreja suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A esposa dessa igreja está na voz É verdade Aqui quando você vira a esquina As pessoas dizem Ali tem o cântico de Deus Ali tem a música de Deus Ali tem a celebração de Deus Ali tem o louvor de Deus É verdade Você sabia que Deus lá no céu não tem YouTube? Deus lá no céu não tem YouTube Quando ele quer cantar uma música Quando ele quer ouvir uma música Ele não põe o YouTube lá E fala assim Eu quero ouvir o Osmar aqui Coloca, ele coloca o nome Osmar Ele não faz isso Sabe por quê? Porque quando ele quer ouvir uma música Ele coloca uma música no coração O brilho celeste se levanta Canta a música e ele fala Pronto, era a música que eu queria cantar É por isso que eu quero dizer aqui ainda A força do poder de Deus Que Deus a partir de hoje está Entregando aqui contos as coisas A mercante novo fluindo de vocês Aleluia Mas vai em nome de Jesus Dentro de você vai fluir músicas E essas músicas vão impactar pessoas Deus está transformando a sua mente e o seu coração Aleluia Música do céu está vindo sobre nós Música de Deus está sobre nós A adoração de Deus A adoração de Deus está sobre nós Você que tem promessa em estar nisso Deus está colocando poesias Dentro de você Dentro de você Uma habilidade que você nunca percebeu Adolescentes aqui Jovens, jovens, velhos e crianças Serão usados aqui para fazermos a poesia de Deus Amém Glória a Deus Essa é uma palavra que Deus está liberando Para você Amém Glória a Deus 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 Maria só conseguiu fazer música É porque estava cheio do Espírito Santo Zacarias Só conseguiu fazer música Porque estava cheio do Espírito Santo Isabel Só conseguiu fazer música Porque estava cheio do Espírito Santo O Espírito Santo É o agente inspirador É Ele que dá poesia a nossa alma É Ele que dá rimas Dá forma As pessoas só conseguem gerar Jesus E se tiver Espírito Santo E se tiver Espírito Santo de Deus Igreja Não existe igreja Se não for pentecostal Glória a Deus Glória a Deus Igreja tem que ser vibrante A jovem canta O velho canta Porque cheio do Espírito Santo É o nascedor de Jesus As pessoas lá de fora Só tem que saber De que aqui dentro Existe o Espírito Santo Quando nós entra dentro desse templo A nossa carne tem que tremer Porque aqui tem que habitar o Espírito Santo Do mais simples ao mais letrado Aqui dentro desse lugar Você só consegue fazer uma coisa Nesse culto Nesse microfone Você só consegue fazer uma coisa Para o reino de Deus Se você estiver cheio do Espírito Santo Oh meu Deus Esta manhã Eu quero dizer para você Exocia O poder capacitador de Deus Está aqui dentro desse lugar O Deus cheio do Espírito Santo Vai vir sobre sua vida E vai capacitar você Dentro desse lugar Não adianta a capacidade humana Ou você faz cheio do Espírito Santo Ou é melhor você não fazer Dá para mamãe Aqui nesse lugar mais simples Pode fazer Porque ele está cheio Do poder É verdade Glória a Deus Os livros não me dão O Espírito Santo consegue A genética Respetir Respetir Não dão O Espírito Santo O Espírito Santo consegue Dar Ah, se você compreendesse a passão que Ele faz, bem demais Como é lindo o seu trabalho Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Vem inundar, Senhor irmão E desejo o que é melhor para Ele Diga, seja cheia do Espírito Santo de Deus Seja cheia do Espírito Santo de Deus Maria, cheia do Espírito Santo, cantou Isabel, cheia do Espírito Santo, cantou Zacarias, cheia do Espírito Santo, cantou Filho, você tem uma capacidade exocia Capacidade de Deus para fazer algo Que você não dá conta de fazer É o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória Mas olha, vim cheia do Espírito Santo Canta, ela não canta de si Maria tem 16 anos O conteúdo da adoração dela é totalmente bíblica O poema que Maria canta Ele está cheio de textos do Antigo Testamento Eu tive curiosidade para ver cada texto Doze citações do Antigo Testamento Habitava dentro da Palavra de Deus A Palavra de Deus habitava ricamente no coração de Maria Maria faz citações messiânicas desde Gênesis Ela vai para Isaías Cita Jeremias, vários salvos Ela já conhecia os textos da Bíblia E quando o Espírito Santo começa a usar ela Ela começa a citar em poesia Aquilo que ela já leu Ela não só exalva o dela Mas ela estudava as escrituras E o conteúdo da adoração dela Era totalmente bíblica Não era um canto aleatório Que chegou como um ângulo na cabeça dela Não Existia um conteúdo nela E quando o Espírito Santo entrou dentro dela E começou a fazer música Aí ela começou a fazer os textos da Palavra de Deus Pegue as suas escrituras e coloque assim No peito Se você não amar o seu escritura Não adianta O Espírito Santo só vai fazer alguma coisa com você Se você tiver um conteúdo na Palavra de Deus Amém Amém Leia essa Palavra Ambe essa Palavra Tenha prazer em estar com ela Amém Faça seu negócio Faça seu negócio Ao caldiário Amém Faça seu negócio Ao caldiário Glória a Deus Acorde Leia as escrituras Leia ela Não deixe os seus filhos Não deixe os seus filhos No entretenimento Leia em voz alta Dentro do seu quarto Aleluia Leia em voz alta Na sala Obreiros Sua mulher está fazendo comida Leia pra ela Em voz alta O texto da Bíblia Sagrada Glória a Deus Quantas pessoas Com dons maravilhosos Mas que tem desprezado As escrituras de Deus A Palavra de Deus Tem que habitar em você Amém Cântico é cântico Que prega as escrituras Amém Que fala a Palavra de Deus Eu queria que você voltasse Hoje em dia Eu queria que você abraçasse A sua Bíblia E você falasse Palavras de amor E voltasse Diante de Deus Voltar a Deus As escrituras Amar as escrituras Eu creio Isabel Cita nove meses As escrituras Zacarias Cita dezessete Meses As escrituras Ah filho Se você vem falar De você mesmo Aqui Não pega Nesse microfone Não Nunca Deu um conselho Pra alguém Se você não falar Das escrituras O que muda O que muda O ser humano É as escrituras Sagradas Nós precisamos É o prazer De ler as escrituras Tirar o tempo Você tem coragem Hoje assim De abraçar Sua Bíblia E fazer um carinho Nela E você dizer Meu Pai Eu quero voltar A ti Voltar a ler A palavra de Deus A conhecer A palavra do Senhor A conhecer O que o Senhor tem Pra falar conosco Amar O que tudo ensina Amar É só uma bíblica Dominica